Fala galera, TV Palmeiras Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Contratação do século. Felipe Coutinho tem nome falado em um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Felipe Coutinho pode deixar o Aston Villa e a Premier League muito em breve. Apesar de ainda ter um longo contrato na equipe, o brasileiro pode ser negociado ainda nesta janela de transferências. O jogador de 31 anos, inclusive, pouco atuou na temporada passada. Nesta, na estreia do Aston Villa na Premier League, atuou por três minutos, vendo sua equipe ser goleada pelo Newcastle. Desta forma, muito se fala sobre uma possível mudança de áreas para Felipe Coutinho. No início do ano, inclusive, o meia foi um dos sonhos de clubes como Corinthians e Vasco no futebol brasileiro, mas as coisas não avançaram. Porém, o jogador optou por permanecer no futebol europeu, o que pode mudar em breve. O jornalista César Luiz Merlo conta que em meio às dificuldades em fechar com o uruguaio de La Cruz, o Aldo Rail, do Catar, está em conversas com Felipe Coutinho. Contudo, caso siga sem deixar os ameiros nesta janela, Coutinho deve voltar a ser especulado no futebol brasileiro. Isso porque no Twitter, o perfil Palestra News repercutiu que para 2024, o meia deveria ser um dos nomes tentados pelo Palmeiras. O time ao viver de caminha para encerrar essa janela sem reforços, o que tem incomodado os torcedores que para o próximo ano, já vem indicando reforços à diretoria. Os palestrinos acreditam que mesmo em má fase na Europa, Coutinho, assim como Lucas Moura, sobraria no futebol brasileiro e deveria ao menos ser cogitado pela diretoria. O portal sugeriu que a equipe do Alias Parque tentasse costurar um acordo de empréstimo com o Aston Villa, que está disposto a negociar o jogador. Ainda assim, um acordo para os vencimentos salariais do atleta seria complicado, já que precisaria do apoio dos ameiros, tendo em vista os altos valores. E você torcedor alviverde, o que acha da contratação de Felipe Coutinho no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.